Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Victor Stone, o Cyborg. O Cyborg surgiu pela primeira vez na revista DC Comics Presents nº 26, mas a sua origem só foi contada anos depois na revista Tales of the New Teen Titans nº 1. Victor Stone é o filho de Silas e Eleanor Stone, dois cientistas que buscavam métodos de aprimorar a inteligência humana. Com seus pais sendo cientistas, ele cresceu sendo utilizado como cobaia em experimentos psicológicos. E por causa disso, ele nunca teve uma boa relação com eles. Numa noite, Victor estava sozinho na rua, quando um caminhão vem em sua direção. Victor quase morreu, mas felizmente foi salvo por um garoto chamado Ron, e rapidamente virou seu melhor amigo. Só que Ron costumava se meter em roubos e confusões, e Victor acabou entrando nessa, só que ele acabou sendo pego rapidamente. Porém, ao invés de brigarem, os pais dele notaram que Victor precisava se socializar com outras crianças, e para isso, decidiram matriculá-lo em uma escola. Lá, Victor fez diversas amizades, e começou a realizar diversos esportes diferentes, desenvolvendo assim o seu porte atlético. Na adolescência, Victor começou a namorar uma garota chamada Marcy, com quem teve uma longa relação amorosa. Entretanto, numa noite, Victor estava em encontro com Marcy, quando reencontrou seu velho amigo Ron, que tinha acabado de sair do reformatório. Ron tinha arrumado uma encrenca com uma gangue, e pediu a ajuda de Victor para acabar com eles. O nosso herói recusa, mas após ser pressionado por Marcy, ele acaba aceitando. As duas gangues começam a lutar ferozmente, e só terminam quando a polícia chega ao local. Chegando em casa, os pais de Victor acabaram descobrindo sobre a briga, e ficaram decepcionados com ele, já que ele poderia ter escolhido não brigar. Com isso, Victor decidiu encerrar sua amizade de uma vez por todas com Ron, e se dedicar aos seus estudos. Um dia, ele visitou seus pais no laboratório Starz, onde eles desenvolviam próteses cibernéticas para soldados feridos em batalha, e estudavam outras dimensões por meios de portais. De repente, um monstro saiu de um desses portais, e matou Eleanor, além de ferir gravemente Victor. Com medo de que seu filho tivesse o mesmo destino de sua esposa, o Dr. Silas Stone decide usar próteses cibernéticas para salvá-lo. E assim surge, o ciborque. Após ver a nova aparência de Victor, Marcio o abandona, pois segundo ela, Victor tinha se transformado em um monstro. Essa atitude fez com que o Victor culpasse seu pai, preferindo a morte a ser um ciborque. Felizmente, esse pensamento mudou quando ele foi convidado para entrar nos Novos Titãs, onde ele encontrou pessoas que eram diferentes das demais, e que utilizavam suas habilidades especiais para salvar o mundo. Lá, o ciborque conheceu o Mutano, que acabou se tornando seu melhor amigo. Juntos, eles tiveram várias aventuras, como foi mostrado nas HQs e no desenho dos Jovens Titãs. Além dos Titãs, o ciborque também fez parte da Liga da Justiça, como foi mostrado na HQ Novos 52 e Liga da Justiça. Aparecendo em diversas mídias, o ciborque se tornou conhecido mundialmente após sua aparição no desenho Jovens Titãs em Ação, E no filme Liga da Justiça, de 2017, será interpretado pelo ator Ray Fisher. Eu já fiz vídeos sobre outros membros da Liga da Justiça, e você pode acessá-los clicando no rosto de cada um, ou acessando o link na descrição. Para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal.